Bom, gente, o mês de setembro está começando hoje, né? Hoje é o primeiro dia do mês de setembro. E também junto com setembro, inicia uma campanha muito importante. É o Setembro Amarelo. É por isso que nós convidamos, e ela veio aqui presencialmente nos estúdios da Rádio Diário, que é a médica-psiquiatra Alessandra Pereira. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, sempre muito bem-vinda, muito contente, muito feliz de estar aqui nesse primeiro dia de setembro, que nós vamos amarelar esse mês todo. É isso aí, não é a seleção brasileira que amarela na Copa, não, entendeu? Esse amarelar tem um sentido e um sentido muito importante. Por isso que até a nossa convidada veio com amarelo, mas daquele chamativo mesmo, né? E essa campanha que chama atenção para a prevenção do suicídio. A gente tem observado algumas situações, sabe, doutora Alessandra Pereira, que é médica-psiquiatra, que realmente essa situação não é brincadeira. Tem gente que ainda fala, ah, essa é a frescura de fulano, né? Essa é a frescura de Beltrana. Não é, não. Então, eu gostaria que a senhora falasse primeiro o que representa o mês com o setembro amarelo. Bom, nós temos o setembro como um mês de prevenção ao suicídio. E esse mês, ele não é só um mês para uma situação tão específica quanto a pessoa querer tirar a própria vida. Mas o mês onde nós precisamos trabalhar a esperança e fazer os esclarecimentos, a psicoeducação e saúde sobre os transtornos mentais. Por exemplo, depressão. Será que a pessoa que está deprimida, ela realmente consegue ter força de vontade para fazer as suas atividades? Eu acho que não. Será que ela fica jogada assim porque ela quer? Ou será que ela fica dando patada no vento também porque ela quer? Então, isso é um primeiro estigma que nós precisamos retirar. De que quem vai para o psiquiatra é doido e que quem vai para o psicólogo é porque ele está no fundo do poço, né? E de que a depressão, ela não tem um caráter genético, ela não tem um caráter social, muitas vezes. E um componente endógeno forte que precisa ser tratado. A senhora sabe que a senhora, quando coloca essa situação, será que todo mundo que vai ao médico psiquiatra é doido? Ao longo dos anos, eu observo que havia muita piada, inclusive em programas de televisão. Colocando esse lance do aspas doido, como se fosse uma situação bastante complicada e piadas eram feitas. E outra, tem gente que ainda fala, ah, eu não acredito, psicólogo. Isso é aspas frescura. O que é isso? Tu não é homem, não. A senhora já deve ter escutado essas coisas. É, mas no consultório a gente observa o seguinte, que vem muitas pessoas que acreditavam que a depressão não existia. Até que uma hora isso acontece com ela. Ah, aí a figura muda. É, aí a figura muda. Então, o que acontece? Nós temos várias faces, várias facetas na depressão. Tem pessoas que ficam irritadas, tem pessoas que ficam mais isoladas ainda do que a gente tinha na pandemia. Tem pessoas, por exemplo, nesse momento, que estão deprimidas e não querem mais sair de casa e voltar às suas atividades. E aí, dentro desse contexto, a gente precisa avaliar. É normal ter dia que a gente está meio triste, jururu, para baixo? É normal, sim. Mas é normal esse sentimento de tristeza ser uma coisa que não passa? E isso, eu deixar de fazer as coisas? Então, tem duas situações que são centrais. Observe, primeiro, falta de energia. Eu até quero fazer as coisas, mas eu não tenho energia. Nem para levantar da cama e tomar banho. O que dirá para fazer atividade física como estão mandando eu fazer? E a outra situação é a perda do prazer. Imagina uma vovó que ama receber os netos e dizer, não quero mais nenhum menino aqui. Imagina uma pessoa que ama reunir com os amigos, louca para acabar a quarentena, dizer, eu não quero ver ninguém para canto nenhum. Então, tem alguma coisa errada, meu amigo. Certo? Isso não está. É. Agora, há como prevenir o suicídio? Ou até com situação medicamentosa, não? A primeira forma e mais importante de prevenção do suicídio é o tratamento adequado. Se eu tenho uma doença que eu trato de forma adequada, o que eu faço naturalmente? Eu interrompo a evolução natural dela. Então, é muito importante que tenha o tratamento adequado dos transtornos mentais. E aí, nós chegamos num ponto de alerta para a nossa sociedade. Como tratar de forma adequada a depressão, a ansiedade, o transtorno de humor bipolar e o envolvimento com álcool e drogas, se na nossa cidade, no nosso estado e até no nosso país, nós temos uma grande desassistência em saúde mental? Nesse setembro amarelo, a gente cutuca uma questão que é crucial. Eu preciso de ajuda. Eu estou assim mesmo, doutora, desse jeito que a senhora está falando. Aonde eu vou? Em que lugar eu peço ajuda? Nós temos as policlínicas que têm assistência psiquiátrica de forma precária, mas temos. Nós temos os CAPs que são direcionados para quadros mais graves e que também contemplam algumas situações. Mas, principalmente, nós temos uma lacuna de desassistência, onde nós ficamos muitas vezes de mãos atadas quando a pessoa não possui nenhum recurso e nenhum plano de saúde. A senhora concorda com a informação de que, em pleno setembro amarelo, que é o mês com essa campanha que previne suicídio, pessoas com problemas que estão aí com a mente abalada, uma pandemia ainda está em andamento, e você vê o centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro praticamente abandonado, praticamente abandonado, prejudica mais ainda. Qual seria a saída para as pessoas que estão nessa situação buscando apoio? O centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro, ele tradicionalmente tem um histórico de tratamento de transtornos mentais nesse local e ele não fechou as portas para urgência. No entanto, ele funciona de maneira muito precária e atualmente tem um projeto que está sendo feito, inclusive por um grupo voluntário, de reforma do centro psiquiátrico. Mas o centro psiquiátrico, ele é para situação de urgência, onde a pessoa entra numa crise. E nós não queremos que as pessoas precisem chegar nesse ponto para ter a sua assistência em saúde, garantida constitucionalmente, porque é o que a lei diz, né? Que todo ser humano tem direito de acesso à saúde de forma integral, com equidade e universalidade. E o que nós vemos é assim, quero deixar uma mensagem importante para vocês aqui sobre o Setembro Amarelo. Primeiro, estatísticas não mudam a realidade, muito pelo contrário. Se você é um profissional de saúde e você vai fazer campanhas nesse momento de Setembro Amarelo, evite estar enfatizando o lado negativo, que é das pessoas que têm êxito no ato, né? As pessoas que realmente tiraram a própria vida. O nosso objetivo é trabalhar em cima de que isso vai passar, de que tem esperança, de que tudo na vida passa. Imagine agora, nesse momento, imagina comigo, a pior situação que você passou na sua vida. Ela passou. De fato. E você está aqui vivo, vitorioso, superou. Se você nesse momento está deprimido, se você nesse momento está sem esperança, você creia que isso pode mudar. E isso, infelizmente, muitas vezes, não depende só de você. Porque você precisa de ajuda profissional. Quem vai cortar o cabelo ou pintar? Qual é a mulher que vai querer um louro platinado, vai fazer isso em casa? Vai procurar o melhor salão. Se você quer fazer um... Arrumar um dente, você vai procurar o melhor dentista. Se você quer colocar um óculos, você vai no oftalmo. Se você tem sintoma depressivo, procure psicólogo, procure o psiquiatra, mas procure a ajuda verdadeira que vai poder mudar a sua vida. E como a família pode ajudar nessa prevenção? A família é muito importante. Porque a primeira coisa que a família pode fazer é dizer, você não está bem, você vai ao médico e nós vamos te levar. Porque a pessoa não quer dar trabalho. Ela está carregando consigo o sentimento de desvalor. Eu não valho nada, eu só atrapalho. Eu estou aqui perturbando, incomodando, tirando a minha família das suas atividades, preocupando a minha família. Querido, querida, você não está preocupando a sua família. A sua família está lhe dando essa atenção porque ela lhe ama, porque ela quer lhe ver bem. Ela quer lhe ver feliz. Então, é muito importante nós compreendermos isso. Que esse sentimento de desvalor e a negação é muito forte. Então, diga, nós estamos aqui para lhe ajudar. E para lhe ajudar, porque nós lhe amamos. Nós vamos ao psicólogo, nós vamos ao psiquiatra, mas nós não vamos ficar de braço cruzado vendo você defimear. Exatamente por isso, porque nós lhe amamos. Muitas pessoas podem ter sofrido bastante com essa quarentena. Por isso que eu pergunto à senhora, o período da quarentena pode ter, de alguma forma, aumentado ou feito aparecer esses sintomas? De alguma não, de todas. Porque, como a gente fez naquela entrevista, que no período da quarentena, o cérebro, ele, com dois dias de confinamento, ele já começa a ter modificações químicas. Imagina que nós ficamos, foi mais de quarentena, 20, 40 dias. Nós ficamos muito mais de 40 dias em casa. E esse período que nós ficamos, nós temos ao longo do mundo, o estudo que saiu agora, em agosto, feito com a população italiana, nos mostra que nós temos mais da metade da população apresentando transtorno de adaptação, com dificuldade de adaptação a esse momento, com transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático aparecendo e vindo cada vez mais forte, e depressão em 20% da população. Puxa, 20% da população depressiva não é brincadeira, não, né? Mas aí é que está a grande questão. Que quando a pessoa está deprimida, largada, qualquer um faz o diagnóstico, mas aquela pessoa que não está pensando direito, não consegue mais ler direito, ela não consegue mais ter ânimo para levantar, ela está meio que se arrastando, mas ela não parou de trabalhar, não parou de estudar, não parou de cozinhar, não parou de fazer nada. Só ela sente o esforço que ela está fazendo para retomar suas atividades. Essa ninguém diagnostica, porque essa está fazendo tudo como antes. Eu fico imaginando a senhora no seu consultório, com esse sorriso bonito, com esse alto astral, e aí recebendo uma pessoa que está com problema e que entra ali meio que para baixo demais. Eu acho que só de conversar com a senhora já sai de lá renovada. Nem te conto, que a primeira coisa que eu faço é dizer assim, conte-me tudo, não me esconda nada. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, isso é muito importante. É sempre você passar... Nós precisamos compreender que a primeira coisa que nós podemos dar, que é de graça e que não custa nada. É um sorriso, é uma energia positiva, é uma palavra legal para a pessoa se animar naquele momento. Então, é não chutar cachorro morto, é não colocar para baixo, é colocar para cima, para o alto e avante. Muito bacana isso que a senhora está falando, porque tem gente que não tem muita vontade de sorrir. Não, entendeu? Estou te falando que é algo assim, não é? Tem gente que não tem muita vontade de sorrir, não, entendeu? Não tem. Mas eu pergunto para a senhora, e a programação para o setembro amarelo, como é que está? Bom, nós estamos num momento atípico, então teremos uma campanha adaptada, também atípica, né? Então, nós estamos tentando reunir todas as universidades, as faculdades, em um movimento de utilizar uma blusa da campanha durante esse mês de setembro, que nós estamos, assim, fazendo os grupos de interesses nesse momento, e colocar a sua logo no verso dessa blusa. Esse é o primeiro movimento. Segunda ação. Nós temos um dia que nós estamos programando que nós vamos não nos congregar em frente ao teatro, mas nós vamos estar em grupos representativos das instituições ao redor do teatro, de máscara, de balão, e todo mundo organizado separadamente. E a terceira é que vocês vão começar a ver nas redes sociais vários vídeos de até um minuto de profissionais de saúde, de instituições, de pacientes, de portadores, que nós estamos incentivando a fazer uma mensagem positiva para as pessoas que estão passando por esse momento, por essa dificuldade. Então, se você está aí em casa e você acha que você não pode fazer nada, faça um vídeo, coloque nas suas redes sociais e diga o que nós estamos levando nessa campanha. Hashtag, estou a um clique de você. Coraçãozinho amarelo, conte comigo. Hashtag, estou a um clique de você. Por quê, Patrick? Temos que esclarecer a população. Gente, isolamento social não existe. Nós ficamos em distanciamento físico. O isolamento social, ele só existe se você se desconectar totalmente do mundo. E nós estamos o dia inteiro permanentemente conectados aqui. Celular. A gente não foge mais nem de cobrador, vai dizer de um amigo? Então, não se desconecte, porque permanentemente você pode ter uma pessoa que está a um clique de você. É isso. Hashtag, estou a um clique de você. muito bacana. Alessandra Pereira, médica-psiquiatra, muito obrigado por tua presença aqui com a gente. A gente espera te ver mais vezes e presencialmente, se possível. Imagina, sou eu que agradeço. Eu agradeço o carinho da rádio, que sempre faz esse serviço de utilidade pública. É realmente um programa que traz muita informação de qualidade. E nós precisamos disso, de uma mídia que faça o papel positivo, sem as características negativas que nós podemos realçar no adoecimento humano. Mas sim trabalhando a fé, a esperança e todos os sentimentos que tem de bom para que ninguém queira tirar a sua vida. Muito bacana. Quando eu ouço a nossa entrevistada falar, explicar com vontade, com alegria, com confiança, quantas pessoas ela ajuda. Só nesse bate-papo que ela já fez aqui com pessoas que estão em casa ouvindo a gente e dizendo assim, poxa, preciso disso mesmo. E na hora a pouco ela falou, você sabe aquele maior problema que você teve? Não passou? É, passou. Então, vamos embora, vamos seguir adiante. Isso é importante, as palavras ditas por esta mulher sorridente, bonita, jovem, mas acima de tudo preocupada em passar informações verdadeiras e que te ajudam. Isso é que importa.